Olá, boa tarde pra você. Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. O Jornal da Lese, segunda edição, já está no ar e você confere hoje. Secretário de Estado da Fazenda apresenta a prestação de contas da pasta aos deputados estaduais. Projeto de lei aprovado na Lese institui campanha de incentivo à doação de cabelos para pacientes oncológicos. E ainda, a agência de notícias, a Lese, traz informações sobre leis relacionadas ao trânsito. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora, no JA, segunda edição, que está só começando. Olá, peço licença para entrar em sua residência com as informações do Legislativo Sérgio Pano e o secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz, participou da sessão de hoje na Assembleia Legislativa de Sergipe. Ele trouxe a prestação de contas da pasta do terceiro quadrimestre de 2021. A repórter Larissa Baratio tem as informações agora pra gente. Boa tarde, Larissa, é com você. Olá, Tiago, muito boa tarde. Boa tarde a você que assiste a TV Lese, o Jornal da Lese, segunda edição. Quinta-feira, a última sessão extraordinária remota da semana contou com a presença do secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz. Na oportunidade, ele trouxe aos deputados estaduais as metas fiscais, um balanço das metas fiscais realizadas do terceiro quadrimestre de 2021. Ou seja, assim como a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, fez ontem, Marco Antônio Queiroz também fez um balanço das receitas, despesas e investimentos da pasta nesses últimos períodos. E aí ele conversou com a nossa equipe e trouxe mais detalhes com relação a essa visita dele nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Então, vamos acompanhar o depoimento do secretário. Então, mais uma vez, viemos trazer pra Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, os resultados do ano de 2021, no caso, o último quadrimestre, onde o governo assenta mais uma vez a sua política fiscal efetiva, trazendo resultados em prol da sociedade. Então, o grande destaque que nós trazemos nesse final de ano de 2021 é o crescimento dos investimentos, principalmente com recursos próprios, porque o Estado de Sergipe estava sem capacidade de investir desde o ano de 2015. Então, nós não tínhamos investimento, e investimento é necessário para a geração de empregos. Nós podemos assegurar à população sergipana que o governador Belivaldo segue com a receita em dia e com total controle das despesas do Estado. A saúde teve, comparando 2020 com 2021, teve um aumento, inclusive, um aumento acima do que é permitido, acima do limite mínimo, né? Isso é positivo também? Resguardou a população nessa questão da pandemia? É, como vocês bem sabem, bem sabem, o Sergipe e o Brasil passou por uma segunda, um segundo pico da pandemia que durou desde o início de 2021 até meados de maio. Isso consumiu recursos humanos e também recursos financeiros. E o Estado de Sergipe aportou muito mais do que o mínimo constitucional, cerca de 300 milhões de reais foram gastos investidos na saúde do sergipano, né? Na proteção à saúde do sergipano, de todos nós, enfim. Esse é mais um mérito do governo do Estado de Sergipe, da rígida política fiscal implementada pelo governador Belivaldo Chagas, que fez com que se recuperasse não só a capacidade de investimento, mas se recuperasse a capacidade do Estado de gerir segmentos essenciais, como saúde, como educação e como segurança pública. A Secretaria Estadual da Saúde, Mércia Feitosa, apresentou para os deputados estaduais os custos e ações da pasta da saúde durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021. Ações relacionadas ao combate da Covid-19 também fizeram parte da apresentação. A gente está apresentando hoje o terceiro quadrimestre de 2021 e nele a gente traz a condição orçamentária, as ações realizadas, a produção da ambulatorial e hospitalar de todo o Estado, mas também vamos estar trazendo o panorama da pandemia e um pouco do cenário também da vacina. Mércia fez um balanço sobre as metas estipuladas pela Secretaria. A gente, na análise, a gente vê que mesmo em um ano muito complexo, a gente conseguiu avançar em muitas áreas. A gente cita mesmo a oncologia, onde nós ampliamos quimioterapia, cirurgia oncológica, radioterapia. Avançamos em algumas ofertas de procedimentos cirúrgicos de uma maneira geral. Conseguimos, no final do ano, iniciar cirurgias eletivas que estavam represadas. Então, é um cenário ainda, felizmente, com todas as dificuldades, a gente ainda traz alguns dados positivos. Durante a apresentação, a Secretária Estadual da Saúde, Mércia Feitosa, mostrou um comparativo entre os quatro últimos meses, de 2020 e 2021, quanto aos recursos aplicados na saúde. Em 2021, a saúde recebeu 46,41% a mais de recursos, comparando com o mesmo período de 2020. Um dos slides apresentados pela Secretária trouxe um comparativo com o terceiro quadrimestre de 2020 e 2021 sobre a produção ambulatorial do SUS em Sergipe. O número de transplante de órgãos, tecidos e células, por exemplo, aumentou 41,52%. Como a Secretária falou, as cirurgias eletivas foram retomadas e também já demonstram crescimento, comparando 2020 com 2021, um aumento de 12,6%. Um dos pontos positivos destacado pela Secretária foi quanto à atenção oncológica. O tratamento de quimioterapia, por exemplo, teve um aumento de pouco mais de 24% e as cirurgias oncológicas tiveram um aumento de 10,31%. A Secretária Mércia Feitosa também trouxe dados atualizados da Covid-19. Nos últimos quatro meses do ano de 2021, foram investidos quase 200 milhões de reais em ações de combate à Covid-19. A Secretária avaliou que a pandemia em Sergipe está em um momento de queda. Nós, hoje, nós já conseguimos visualizar um cenário de redução de casos novos. A curva, ela já começa a apresentar uma outra tendência. A gente já visualiza nos últimos dias uma redução de solicitação também de UTIs. Então, a gente já começa a desenhar a possibilidade de a gente já estar nesse momento de reversão. Isso é o que a gente diariamente avalia, porque existe, sim, flutuação. E a vacina, a gente tem que entender que ela tem que avançar. Ainda temos vacinado pessoas de primeira dose. Quando ampliou as estratégias, chegaram também as pessoas de primeira dose. E a gente tem que avançar na segunda e, principalmente, no reforço. Que é o reforço que está dando essa garantia, essa ampliação da imunidade das pessoas, considerando que a maioria, 80, 90% dos nossos internados, são pessoas que não têm seu esquema vacinal completo ou muitos não estão vacinados. Outra preocupação apresentada pelos parlamentares e também pela secretária foi sobre as ações no pós-covid, já que muitas pessoas têm apresentado sequelas após se contaminarem com a doença. A gente vê esse cenário e a importância de começar a ver uma reorganização da atenção especializada para atender esses pacientes. Então, os municípios que têm um centro de referência especializado, eles já podem estar se organizando, o próprio ministério já fazendo investimento nesse cenário. No momento que a gente tem a circulação comprovada da Omicron, já com registro laboratorial, nós apresentamos uma redução, mas isso não significa, a gente sempre vai dizer, a pandemia não acabou, o momento é um momento de alerta, é um momento de preocupação e tem duas condições que são fundamentais. A utilização da máscara, o evitar grandes aglomerações e principalmente a vacinação. Nós temos um número significativo de pessoas que precisam se vacinar, que precisam fazer o reforço, de vacinar nossas crianças, para não ficarem desprotegidas, para que a gente tenha realmente o Estado, essa população e é a família vacinada. Essa é a grande motivação nesse momento. O deputado estadual, Jorge Passos, do Cidadania, falou sobre a visita da secretária. Na verdade, a secretária cumpre com a obrigação legal de via Assembleia prestar contas, informações importantes para nós deputados, principalmente a gente que atua fazendo a fiscalização ao governo do Estado de Segipte. Alguns pontos positivos, algumas coisas que a gente precisa melhorar, essa questão da contratualização da maternidade do hospital universitário, a questão dos próprios servidores da saúde que precisam ser valorizados, coisas também que a gente sabe que não dependem única e exclusivamente da secretária, mas também de uma decisão do próprio governador. Com relação à pandemia, esperamos que essa diminuição continue, não teremos aí carnaval aqui no nosso Estado de Segipte, esperando que os números continuem diminuindo e a gente saia o quanto antes desse cenário. Agora chegou a hora da participação da Agência de Notícias, Alese. Hoje o repórter Etienne Fonseca, que já está aqui conosco, traz informações sobre a lei que institui o Dia Estadual do Agente de Trânsito e também sobre o Dia de Proteção ao Ciclista. Boa tarde, Etienne. Essa semana a gente já conversou sobre o Dia do Agente de Trânsito, recebemos aqui um agente, falou muito bem desta lei, que traz aí uma certa valorização da categoria. Nos traz mais informações sobre esse assunto também. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que estão assistindo o Jornal da Alese, segunda edição. A bicicleta é considerada um meio de transporte ecológico, pois não agride o meio ambiente, não solta poluentes e, além disso, promove a saúde. Para valorizar esse tipo de meio de transporte, os deputados estaduais aprovaram no ano passado a Lei 8.948. Essa lei cria o Dia Estadual de Conscientização e Proteção ao Ciclista, data que deve ser celebrada no dia 10 de outubro, com ações e palestras sobre mobilidade urbana e também sobre segurança no trânsito. Nós vemos na mídia casos de ciclistas que são vítimas de acidentes de trânsito por conta da imprudência de motoristas. Então, além de incentivar as pessoas a utilizarem meios de transporte mais ecológicos, que agridam menos o meio ambiente, é importante também que a gente garanta a segurança dos ciclistas. Por isso, a aprovação dessa lei, por isso, essa data. E falando em trânsito, Na semana passada, foi aprovado um projeto de lei que cria o Dia Estadual de Agente de Trânsito em Sergipe. O projeto é de autoria do deputado estadual Dr. Samuel, data que deve ser celebrada no dia 11 de maio, com campanhas para alertar sobre a educação no trânsito, campanhas voltadas não só aos motoristas, mas também aos pedestres, pois todos nós temos as nossas contribuições para garantir que o trânsito seja seguro. Essa data também tem como objetivo valorizar esses profissionais que trabalham para garantir que o nosso trânsito seja tranquilo, seja organizado, que são os agentes de trânsito. E antes de ir, eu gostaria de informar que a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe declarou o ponto facultativo aos servidores da casa no dia 28 de fevereiro, 1º de março e 2º de março, segunda, terça e quarta-feira que vem. Para mais informações, é só conferir o site da Agência de Notícias, Alesi, no endereço al.se.leg.br. Lembrando que todo o conteúdo produzido pela equipe de reportagem da Agência de Notícias, Alesi, também fica disponível nas redes sociais da Assembleia Legislativa. A Assembleia está no Facebook e no Twitter, no arroba Assembleia SE, e também no Instagram, no arroba Assembleia Sergipe Thiago. Ok, Etienne, muito obrigado pelas informações, tá bom? Nós vamos a um breve intervalo agora e na volta tem entrevista sobre os 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil. Daqui a pouco a gente traz esse assunto. Estamos enfrentando a Covid-19 com determinação, obstinação e fé. Marcas incontestáveis da nossa gente. Descobrimos em nós o poder da empatia. E assim, nos unimos de corpo e alma contra o coronavírus. E mesmo nesses tempos tão desafiadores, a Alesi não parou um momento sequer. Disponibilizou recursos para a compra de equipamentos essenciais ao combate da pandemia e tomou relevantes precauções quanto aos seus servidores, como exames preventivos e rodízios na frequência diária de trabalho. A Assembleia Legislativa de Sergipe sabe que com a participação e união de todos, grandes desafios podem ser superados. Alesi você no combate à Covid-19, em favor da vida e de um futuro cada vez melhor para todos. A gravidez na adolescência como uma questão social e de saúde pública. É o que nós vamos discutir no Além da Pauta desta quinta-feira. Cátia Santana, quem a gente recebe? Sara Medeiros, vamos receber aqui a advogada Antonina Galotti, especialista em direito da criança e do adolescente, a Ana Jovina Bispo, presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria e a Caise Alcântara, psicóloga e mestre em psicologia social pela Universidade Federal de Sergipe. Não esqueçam que o Além da Pauta é duas e meia da tarde, eu e a Sara esperamos por vocês. Até lá. TV Alesi, cidadania e informação. Os animais merecem ser respeitados, protegidos e amados. O crime contra o animal é crime contra a humanidade. TV Alesi, cidadania e informação. Hoje, 24 de fevereiro, é celebrado o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Em 1932, o Código Eleitoral garantiu a mulheres acima de 21 anos os direitos de votar e serem votadas em todo o território nacional. É uma data que deve ser comemorada, mas vale ressaltar que ainda existem muitos obstáculos que a mulher enfrenta no meio político. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com a professora da Universidade Federal de Sergipe, a doutora em História do Brasil, Edna Maria Matos. Boa tarde, professora Edna. Seja bem-vinda à TV Alesi, ao Jornal da Alesi, para falar de uma data importante de conquista das mulheres, que foi o exercício do voto. Mas lá no início, quando as mulheres tiveram esse direito de votar, o preconceito era muito grande. Eu gostaria que a senhora, até hoje, inclusive, em alguns momentos, eu peço que a senhora nos rememore, nos conte um pouco desta história sobre o voto feminino que completa hoje 90 anos. Boa tarde. Boa tarde, Tirado. É um prazer enorme estar aqui falando sobre esse assunto. É uma forma da gente celebrar a data e lembrar que, antes de mais nada de comemorar a data, a gente também tem que usá-la como motivação para avançarmos ainda mais nessas conquistas, confirmar os direitos que foram conquistados, obtidos pela luta de mulheres que vieram antes da gente. Lembrar que ainda há muitos desafios a serem superados, dado a uma certa tradição, numa certa cultura ainda bastante masculina, no que diz respeito a uma visão sobre a mulher participando da política, discutindo política, fazendo política, atuando nas instituições, nas organizações, principalmente lutadas para o legislativo, para a tomada de decisões, para esse debate e para a construção de leis que façam com que uma sociedade realmente seja mais justa e mais democrática, na qual a mulher tem um papel fundamental em decidir isso, em definir essas questões, em atuar de forma muito significativa para a melhoria da sociedade. A gente está falando, na verdade, de um processo longo, que tem suas discussões lá no século XVIII, lá na Revolução Francesa, em que as mulheres exatamente precisavam se impor e dizer que, olha, nós também queremos participar da política, nós também queremos ter direito a voto. Só que desde o que foi preconizado pelos direitos que foram garantidos pela Revolução Francesa, até realmente se concretizar, foi um caminho muito longo, não foi imediato, e a mulher precisou exatamente ir provando, abrindo os espaços, conquistando os caminhos, para mostrar exatamente que ela tinha a capacidade de participar das questões políticas, tendo eleitora ou votando. Aqui no Brasil, de uma certa forma, desde a primeira Constituição, desde 1824, se abriu o debate sobre a participação feminina nas eleições, na questão de poder, como eleitora, por exemplo. Mas as condições socioculturais da época, que relegavam à mulher um papel bastante inferiorizado, porque não se acreditava que a mulher tivesse condições intelectuais, mentais, para poder praticar o voto, que era considerado algo com muito discernimento, etc. Então, isso obviamente foi negado, mas o José Bonifácio, por exemplo, chegou a propor isso, e a conclusão que chegou à época é que a mulher participaria de forma indireta através dos seus representantes masculinos, que seria o filho, o marido, o genro, o neto, mas ela mesma expressava vontade, não. O que a história diz, neste momento, lá em 1934, quando o então presidente Getúlio Vargas assina o decreto autorizando que as mulheres que apresentassem renda ou que fossem autorizadas pelos maridos tivessem o direito a votar? O que foi que motivou essa decisão? O que a história diz? Bom, é importante dar o crédito para o próprio movimento sufragista, das próprias mulheres, que já faziam décadas que estavam tentando ser reconhecidas como votantes. O que a gente tinha antes eram mulheres que conseguiam, nas brechas da lei, fazer com que isso fosse respeitado. Então, se aproveitava alguma ambiguidade na lei, a mulher exigia o juiz que queria votar, ou então se utilizava justamente a linguagem da lei, que podia ser um pouco duro, então se utilizava disso. Aí, em 1932, é um decreto, mas esse decreto depois vai ser incorporado à Constituição em 1934. Mas tem a ver exatamente com a maior participação da mulher, nas exigências, nos movimentos políticos e sociais, uma vez que o mundo estava no período entre guerras, então a mulher já tinha saído para o mercado de trabalho, mas eu acho que isso é importante, mas não é o fundamental, no sentido de fazer com que a mulher se conscientizasse de que ela podia e devia exigir o reconhecimento do seu voto e também participar da política de modo mais efetivo, de modo mais vigoroso, sendo candidata e sendo eleita. O interessante é que a partir de 1932 e nas eleições de 1934, nós vamos ter algumas legislaturas exercidas por mulheres. Isso vai acontecer em Santa Catarina, vai acontecer aqui em Sergipe, com a Quintina Dini sendo eleita a primeira deputada. Exato. Em Santa Catarina, a primeira deputada negra. Então, a gente já começa a perceber uma mudança nesse panorama, que aos olhos contemporâneos podem parecer, nossa, mas é muito pouco ainda, mas foi exatamente o início de um processo que depois se tornou irreversível e aí a presença feminina nesses espaços, nessas discussões, ela só foi crescendo, embora encontre ainda bastante resistência e a gente fica imaginando, se não tivesse exatamente toda essa luta, a situação ainda poderia estar bem mais precária nesse sentido. Com certeza. Professora Edna, então fica essa explanação sobre a história do voto feminino. Muito breve a gente teria aqui mais assunto de só para conversar sobre esse tema, afinal de contas, voto feminino completa 90 anos, de lá para cá a gente observou alguns avanços, mas que ainda é tímida a participação da mulher na política, para que possa ocupar os seus devidos lugares, ao lado do homem, não à frente, não atrás, mas sempre ao lado, participando das discussões. Eu quero agradecer sua participação mais uma vez aqui em nossa emissora, viu, professora Edna? Eu que agradeço e é sempre um prazer essas oportunidades de falarmos de história e pensarmos as questões do nosso tempo. Muito obrigada. Ok, um excelente dia para você. Parabéns também você como mulher, tá? Olha, um projeto de lei aprovado na LES institui a campanha de conscientização para a doação de cabelos destinados à confecção de perucas para pessoas com câncer. O texto é de autoria do deputado João Marcelo. Veja na reportagem de Arícia Menezes. No ano passado, quase duas mil proposituras foram aprovadas pelos deputados estaduais. Dentre elas, o projeto de lei número 275, de autoria do deputado João Marcelo, que trata sobre a criação de uma campanha estadual de conscientização e incentivo à doação de cabelos, que deverão ser destinados para a confecção de perucas para pessoas que perderam os cabelos em decorrência do tratamento de câncer. A campanha será focada nos meses de outubro e dezembro. O autor do projeto falou que o intuito é amenizar o sofrimento destes pacientes. A instituição desse programa, dessa campanha, na verdade, foi para que a gente se aproximasse um pouco mais da dor das pessoas, para que a gente compartilhe não só dos momentos de tristeza, mas que a pessoa ultrapasse esses momentos de tristeza e possa viver com mais felicidade e com mais tranquilidade. Uma das entidades em Sergipe que doa perucas para mulheres que perderam os cabelos devido ao tratamento de câncer é a Mulheres de Peito. Aqui são assistidas mais de 200 mulheres e 27 perucas são doadas. Todas essas perucas só foram confeccionadas devido à doação de cabelos, feita por salões de beleza e até a população em geral. Sheila Galba é vice-presidente da instituição. Ela vê de perto o que essas perucas representam para as mulheres. E agora, com a criação do projeto, Sheila acredita que mais doações chegarão. Quando a gente está em tratamento de quimioterapia, a gente perde todo o couro cabelo, tudo, todo o cabelo, né? E a gente precisa levantar a autoestima. Então, essas perucas, esses cabelos, ele faz com que a mulher levante a sua autoestima dela. É muito bonito, né? Quando você vê, quando você coloca a peruca na cabeça, você pede para elas escolherem. E aí você coloca e vê o sorriso de volta no olho dela, no rosto dela, o brilho no olhar. A doença chegou na vida de Hortência, mas isso não levou embora a sua vaidade. Ela já utiliza a peruca há quatro anos e contou o que ela representa. É a vida, é o otimismo, é saber se olhar no espelho e ver que você pode tudo, você pode estar mudando o seu visual. Porque há várias perucas aqui, a série Mulher de Peixe, ela abre esse leque que a gente pode escolher com a doação da sociedade. E temos também a nossa cabeleireira que faz perucas belíssimas, essa que eu estou usando em uma delas. E assim muda muito, muda o nosso potencial de estar. Confeccionar essas perucas não é simples. São necessárias várias mechas para que o cabelo fique assim, com um visual bonito e de cabelo natural. A responsável pela confecção dessas perucas é Rose Santos. Curiosamente, ela não trabalhava com perucas. Decidiu aprender o ofício apenas para ajudar essas mulheres. E foi assim que se tornou voluntária da instituição. E mesmo como voluntária, ela recebe bastante aqui. Eu vi a necessidade das meninas, assim que elas abriram a ONG. Na realidade, elas estavam começando. E aí elas me procuraram para ver se eu fazia ou não fazia. Minha área é mega ré, é aplicação. E aí eu disse, eu vou aprender só para confeccionar as perucas para vocês. E aí eu comecei a pesquisar e foi assim, dessa forma. Pesquisei, comecei a praticar, comprei uma máquina de costura, porque precisa ser uma máquina reta industrial, profissional. E daí eu comprei e comecei primeiro a praticar. Quando eu vi que já dava para começar a montar as perucas, eu disse, vamos lá, vamos começar. E aí até hoje. Tanto o autor do projeto que deu início a esta iniciativa, o deputado João Marcelo, como quem já se beneficia com a doação de cabelos, pediram o apoio da sociedade para que mais cabelos sejam doados e que mais pessoas tenham sua autoestima devolvida. Já é lei e é principalmente importante que a gente continue fazendo a nossa parte, que as pessoas façam a parte delas também. Não custa nada. Os centros de beleza já estão sendo avisados desse projeto de lei. Os centros de estética também. As ONGs também já serão avisadas. A gente vai continuar fazendo esse trabalho. A gente vai continuar informando a população. A gente vai continuar divulgando. A gente vai continuar divulgando, dialogando com o poder público do Estado de Sergipe, com o governador do Estado de Sergipe. E é importante, como você falou, que as pessoas, como um todo, se sensibilizem e tragam para si o problema. É lógico que a gente não quer viver esse problema, mas é um problema de todos nós. Eu acho que cada um deve fazer a sua parte. Eu aviso a sociedade que cabelo é importante. Mas você cortando, ele cresce. Imagine você fazer quimioterapia e perder toda a sua estrutura de capilar e, de repente, você não tem quem doe. Portanto, foi de uma suma importância dizer à sociedade que é preciso doar, seja cabelo ou uma outra coisa, mas nesse exato momento a gente fala da beleza da mulher. Então, cabelo é de uma importância incrível, sim. Tem sua importância, sim. A gente fica por aqui. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação e no Ales Notícias às três e meia da tarde com Valquíria Miron. Você pode seguir também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba TV Alesi 5.2, no Twitter, arroba TV Alesi, no QR Code vai direto para o canal no YouTube e acessa lá todas as nossas reportagens. Um excelente tarde para você. Eu volto amanhã com mais informações. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri